Alô, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra continuar The Last of Us. Então pega seu chá, seu café ou sua água e senta aí pra gente conversar. Eu não sei se eu tô pronta pra gravar esse vídeo porque eu ainda não superei o episódio passado. Pra mim, aquele foi o melhor episódio até agora. Ele foi bonito, ele foi emocionante e ele também foi muito triste. Eu acho que foi a primeira vez que eu realmente chorei aqui no canal sem conseguir me controlar, eu precisei pausar o vídeo pra me recuperar. Eu não sei se você lembra, mas o terceiro episódio contou a história do Bill e do Frank. E eu acho que você se lembra sim, porque todo mundo ficou devastado com aquele episódio. Todo mundo que tem coração, né? Porque tem uns homofóbicos aí que o que que eu posso falar? O quarto episódio, eu não sei sobre o que vai ser, mas eu vi que ele é um pouco menor. Ele tem 40 minutos, é curtinho. Comparando com os outros, pelo menos. Enfim, vamos começar. Uma abertura que eu nunca vou pular é essa, porque tá belíssima. Eu não pulava de Dexter também, porque era tudo pra mim. Ah, é verdade, né? Que a safada pegou uma arma. Eu não lembro se no jogo a Ellie também pegou essa arma na casa do Bill. Mas agora eu tô aqui pensando que provavelmente tem um motivo pra isso acontecer. E eu acho que a gente vai descobrir nesse episódio. Não, e ela não sei nem se ela sabe atirar. Não parece ter muita experiência com uma arma. Ainda. Só um comentário muito aleatório, muito fútil. Eu preciso dizer que eu amei esse casaco. Eu tô amando essa moda pós-apocalíptica fim do mundo. Tá, essa gasolina tem o quê? 20 anos? Esses carros tão há 20 anos aí, né? Como é que essa gasolina ainda funciona e dá certo? Bela, juro. Eu não acredito que tenha alguém ainda falando mal da atuação da Bela, porque não tem como. Eu vou defender Bela com todas as minhas forças contra qualquer pessoa que estiver falando que ela não merece esse papel, porque ela tá impecável. Eu não acredito que eles vão reproduzir essa... Ela vai falar que tem... Gente, tá igualzinho no jogo e eu tô... Ah, sério. Coisas que uma sapata moria. Eu vi alguém chamando a série de The Lesbian of Us, e pra mim agora essa série se chama The Lesbian of Us. Eu não quero dizer o tempo todo, ai, nossa, olha só como tá bonito. Mas olha só como tá bonito. Pra onde eles vão? Eles vão dormir no mato, assim? Eu tô impressionada que tem bastante natureza, vegetação, né? Não lembro de ter tanta vegetação assim no jogo. Mas eu também não me lembro do jogo, então é isso. Por falar em não me lembrar do jogo, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu não sei se eu comentei no outro vídeo. Que eu comprei um PS sim. Enfim, ele chegou. Eu fiz até um unboxing, porque eu fiquei tão emocionada que eu queria compartilhar esse momento. E também porque eu adoro vídeo de unboxing, gente. Eu tenho vontade de comprar coisas pra fazer unboxing agora. Mas aí eu também não tenho vontade de comprar coisas, porque meu ascendente é em Capricórnio. E eu sou muito malnura. Agora, marcas que quiserem me mandar coisas pra fazer unboxing, fiquem muito à vontade. Tudo isso pra dizer que eu vou jogar de novo The Last of Us. Eu vejo a série comparando com o jogo, e agora eu vou ver o jogo comparando com a série. Ai, meu Deus. Eu tenho uma tendência a lembrar de Crepúsculo com todas as coisas. E agora eu tô lembrando de Crepúsculo de novo, por causa dessa floresta, essas árvores. Todas as comidas também tem 20 anos, né? Tudo tem 20 anos. Que gostoso, que agradável. Porque tem pessoas, né? Seres humanos. É sim. Tô adivinhando tudo de novo. Tudo bem que é meio óbvio, né? Aquele lance das armas, eu acho que é isso. Acho que eles não vão encontrar novas armas pelo caminho. Acho que vai ser isso aí que eles têm mesmo. Agora, eu queria saber se o Joe vai fazer aquele... Como é que é o nome daqui? O Coquetel Molotov? Aquele negócio que você joga e explode, todo mundo pega fogo. Ok, aquilo era divertido. Vai ser uma trocadilho? O Joe sorriu, ele sorriu. Eu acho que pela primeira vez em quatro episódios, ele esboçou um sorriso. Ai, mãe, eu ia dormir com a mão na arma, assim. Pô, que susto que eu achei que era outra pessoa e não era o Joe. Ah, não sei se eu diria que isso é um bom café. Nossa senhora. Tá, agora esse café também tem 20 anos. Eu tô com um pouco de medo dessas comidas que eles comem. Se você não morre com fungo, você morre de uma intoxicação alimentar. Eu não sou família. Não. Você é cargão. O Joe não superou a Sarah e eu também não. Eu não superei a Sarah, não superei a Tess, não superei o Bill e o Frank. E tem mais coisa que eu não vou superar também. Você tem mais coisa que eu não vou superar também. Eu não estou nem cansada. Eu amo que a série tem o seu humor também. A gente consegue rir, chorar e sentir medo ao mesmo tempo. Ai, não vai ter como passar? Eles vão ter que abandonar o carro? Porque eu sei que eles vão perder esse carro em algum momento. Que ia ser bom demais pra ser verdade você ficar com o carro até o final da série. E porque eu lembro de andar muito no jogo. Eu vou tomar um susto? Não, acho que não. Acho que é só pra ver que não dá pra passar mesmo. Ah, pô, um carro tão bonitinho, tão confortável. O que ele vai fazer? Hum, não sei. Não tá me parecendo uma boa ideia. Mas eu também não ia largar esse carro, não. Que você pensa, andar... Quantos dias que você vai ter que andar? Que se de carro era 24 horas? Eu não consigo ver mapa. Gente, eu não consigo ver mapa. Tipo, ela nunca viu mapa na vida e até que tá se saindo bem. Eu, que tenho 31 anos, ainda não aprendi a usar mapa. Eu não sei, eu não consigo entender. Não consigo entender nem o meu GPS direito no celular. Aliás, pra mim, essa é a maior dificuldade em jogo. Eu não consigo entender o mapa do jogo também. GTA, pra mim, é um sufoco quando eu preciso seguir o mapa. Em The Last of Us, eu fiquei um pouco perdida às vezes também. Eu preciso que me digam pra onde que eu tenho que ir. De preferência, que tenha uma seta indicando. Será que ele foi contaminado? Ele vai... Ah, não. Achei que ele... Meu Deus. Quem são essas pessoas? São vagalumes? Ah. Tudo pra não perder o carro. E agora perderam o carro. Bacana. Não, acho que não são vagalumes, né? Acho que são só pessoas, tipo... Gente que tá querendo roubar coisas e tal. É, sim. É que tão querendo roubar. Que buraco. Eu que nem vi o buraco. Nossa, esse buraco? Ela vai conseguir passar por esse buraco? Porque eu sei que ela é pequena, mas esse buraco, meu Deus do céu. Passou. Oxê, mas que foi um tiro só. Eu disse que eu jogava melhor, mas acho que não. Ai, Ellie, você não inventa de você não vai pegar aquela arma, né? Você não vai... Ela vai pegar... Meu Deus do céu. Bom, a gente sabe que não foi o Joel. Porque ele não vai morrer. Meu Deus do céu. Tá, Ellie, agora sim. Agora pega aquela arma mesmo e vê se dá um jeito nisso, porque... Ai, Ellie, você não inventa de você não vai pegar aquela arma, né? Você não vai... Vai lá, Ellie, vai lá. Ai, mas aí ela vai matar uma pessoa já, ela tem 14 anos. Achei que ia demorar um pouco pra ela matar a primeira pessoa. Ai, ela vai com a faca, ela não vai com a arma. Mas é isso, gente, eu ia também. Eu ia, meu ia matar. Ela vai com a arma e aí com a faca. Assim, eu lembro que ela mata uma pessoa no jogo, mas foi bem rápido dessa vez. Na série foi bem mais rápido do que no jogo. Você não precisa mais, você não precisa atirar ela. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Também, né, filho? Não sobra ninguém, só você. Ai, ela vai ficar traumatizada porque ela fez isso. Tá, eu tava pensando uma coisa, né? Esse cara deve ser... Ele deve ter uns 20 e poucos anos. Então, quando começou essa... A contaminação e tal, a pandemia, ele era uma criança. Ou ele não tinha nascido também, porque, sei lá, vai que ele tem 20 anos. É difícil nascer nesse contexto. Não tô passando um pano pro coitado, sim. Ele vai matar... Joe, você não precisa, não precisa matar o cara. Ai, fiquei com pena dele agora também. Não, 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 eu estou desculpa, eu estou desculpa, por favor. Joe... We can just talk. I'm sorry, I'm sorry. Please, please, please. Não, 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 please, please. Joe, não. Não, Joe. Joe. Joe! O cara já tava quase morto. Ele não ia fazer... Meu Deus, gente, os traumas, sabe, os traumas, e ninguém faz terapia, o que não deve ter sobrado um psicólogo também. Ai, eles vão ver que eles estão mortos. Essa mulher, peraí, eu sei quem ela é. Ai, quem ela é, não lembro quem ela é. Eu adorei que escalaram essa atriz pro Babel, porque ela me dá uma impressão, assim, de que ela é fofa, só que ela não é fofa. É, tocou, tocou no coração dela. Tô um pouco confusa com o que tá acontecendo. Ela vai matar o cara? Ela vai matar ele? Não quero ver. Você acha que eu não vou fazer? Não, eu acho que você vai atirar. Ai, os caras que o Joe matou. Vixe, aí agora vão atrás do Joe. Eu não entendi se eles são vagalumes, esses caras. Tá vendo, não é bom matar um médico? Pelo jeito, tem um médico aí, mulher. Não vai matar o cara. Ou ela vai matar agora? Ela não... Não, tu não vai fazer isso, né? Porque ela acha que ela ficou com raiva. Ei, peraí, eu sei, eu tenho lembranças desse lugar. Eu acho que são os vagalumes. Porra, todo mundo mata todo mundo? Eu não consigo, ela tem uma voz muito delicada, muito fofa. Mesmo falando de atrocidades. Eu acho que sim, eu acho que... Se não são os vagalumes, é algum grupo contra os militares. Também paramilitar, talvez. Não sei. Obrigada, Ellie. Era isso que eu queria saber. Porque não é nem Fedra, nem vagalumes. Então, o que eles são? Eu não lembro disso, gente. Algum grupo revolucionário, talvez? Outro grupo... Ah, são pessoas? Tá, Joe. Eu quero respostas mais elaboradas. Eles tinham que ter deixado o carro aquela hora. Porque agora perderam o carro e ainda estão nessa enrascada. Acho que ele tá preocupado, né? Porque ela praticamente matou uma pessoa. Não, não matou. Ele terminou o serviço, mas enfim. Ah, não. Ele tá se sentindo culpado. Ele tá se sentindo culpado, Joe, amado. Ah, Ellie tá, tipo, tranquilaça. Mentira, não sei se ela tá tranquila, mas ela... Deve estar um pouco acostumada com esse mundo. Tipo, ela é uma criança de 14 anos? Sim. Mas ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que nasceu nesse mundo. Ô, bichinha. Menina, é verdade. Ele vai dar arma pra ela? Joe! Ai, a paternidade... A paternidade no mundo pós-apocalíptico. Ai, fofo, sabe? Brincando com uma arma. Bom, mas é isso, né? Ele precisa de ajuda. Ela finalmente conseguiu a arma que ela tanto queria. Que antes ela já tinha conseguido, mas não tinha autorização pra usar. Então agora, a felicidade da menina. Mas também é teimosa, né, Ellie? E não é pra botar na mochila? Se bem que a mochila não é uma boa ideia, né? Porque até ela conseguir pegar a arma na mochila, o Joe já morreu. Gente, eu tô pensando muito nessa mulher. Quem é essa mulher? Eu acho que ela... Ela tá no jogo. Claro que ela tá no jogo. Porque ela é uma personagem importante. Agora eu não consigo lembrar... Na verdade, eu até tô gostando de não lembrar da história. Porque por mais que eu consiga lembrar o que vai acontecer, eu não lembro desses detalhes. Então parece que eu tô vendo pela primeira vez. Comida? Comida, desenhos? Peraí. Henry e Sam, eu lembro deles. Não parece uma boa notícia. Gente, eu tô muito confusa. Eu não sei se é porque eu tô fazendo o react e aí eu não presto tanta atenção no que tá acontecendo. Ou se todo mundo ficou confuso mesmo. Ela vai passar por aquele buraco? Não, aí não dá. Aí é demais. No fim, que bom que ela é desse tamanho. Sebastinha tem as suas vantagens. Eu tô um pouco nervosa porque o episódio tá terminando. E eu acho que vai terminar com alguma coisa muito intensa pro próximo episódio. Aí isso significa que, não sei, eu vou levar um susto. Tu talvez... 45. 45. Ah, tranquilinho. Tranquilo. Lembrando que o Joe tem o quê? 56 anos. Tá bem, Joe. Joe, você tá? Olha. É do chapéu que elas gostam, bota que elas piram, pira, 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 nos rai, pira. Hey, you know that guy who said he was hurt? How do you know it was an ambush? Ele fingiu que tava machucado? Como assim? Ele não tava mesmo? Eu não ia sobreviver dois dias nesse mundo. Porque eu ia acreditar em todo mundo. Eu lembro que quando o cara tava ferido, ele falou, a minha mãe mora aqui perto, me leva até lá. Eu ia levar ele até a mãe. Agora que eu entendi, ele ia levar lá pra Caitlyn. E aí, eles iam morrer. Realmente, não ia durar dois dias. Ah, defina inocente, né, Ellie? Eu amo que a Ellie ainda tem princípios aí nessa parte da história. Anjo, você tem 14 anos. Tá, ele é um senhor. O que ele tá fazendo? Tá colocando vidro? Não, o que é isso que ele tá colocando? Gasolina? Ah, é vidro pra fazer barulho. Outra coisa também que eu teria problema, porque meu sono é tão pesado que eu não ia ouvir ninguém. Eu ia morrer realmente em dois dias. Vou fazer outra pergunta. Sabia que ela ia fazer... Ele deu uma risadinha. Ele deu duas risadinhas nesse episódio. Vai acabar assim? Quer dizer que a gente vai ter uma felicidade nesse episódio? A gente vai terminar feliz, gente. Vai terminar de um jeito feliz. Terminou? Não terminou, então tá. Mas por favor, termina de um jeito feliz. Ah, não vai terminar de um jeito feliz. É, tudo bem. Me iludi. As... Anjos... Bom, isso quer dizer que vamos sofrer no próximo episódio. Que delícia, que maravilha. Eu confesso que eu fiquei um pouco confusa com esse episódio. Eu não sei se é porque eu não presto tanta atenção quando eu tô fazendo react. Porque eu quero comentar coisas e daí às vezes eu perco um diálogo ou outro. Mas eu não entendi muito bem quem são aquelas pessoas. Porque elas não são da Fedra, elas também não são vagalumes. Então quem elas são? Mas eu tenho uma certa lembrança de que isso também apareceu no jogo. Eu acho que essa mulher, como é que é o nome dela? Caitlyn? Eu acho que ela tá no jogo também. Só que eu não lembrava que tinha outro grupo além dos vagalumes. Eu achei que era uma disputa entre Fedra e vagalumes. Aparentemente, tem algum outro grupo por aí. O que faz sentido, né? Porque deve ter um monte de grupo paramilitar e comunidades e pessoas vivendo juntas. O que eu mais gostei desse episódio é que deu pra ver o fortalecimento da relação entre o Joe e a Ellie. Não foi um episódio muito triste como o terceiro. E também não foi um episódio intenso, assim, em termos de combate pelo menos. Teve aquele lá em que a Ellie precisou atirar no cara, enfim. Mas não teve infectado, por exemplo. Eu não lembro de ter visto um infectado nesse episódio. Não senti nem medo nesse episódio, gente. Não levei um susto. Por isso, eu acho que o objetivo desse episódio era justamente mostrar o desenvolvimento da relação entre o Joe e a Ellie. Eu achei que esse episódio ia terminar de um jeito feliz, alegre, tranquilo com os dois sorrindo, mas eu me enganei. Como vocês podem ter percebido, o episódio terminou com uma criança apontando uma arma pro Joe e pra Ellie. Eu não vou dar spoilers, mas eu só vou dizer que o quinto episódio provavelmente vai ser intenso. Aliás, ele vai ser as duas coisas que eu disse que esse não foi. Intenso e triste. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se você quiser compartilhar a sua opinião sobre esse episódio, sobre a série fica muito à vontade pra comentar aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abracinho em vocês, beijo. Tchau. 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 Obrigado.